Olá, meninas lindas e maravilhosas aqui do meu canal! Tudo bem com vocês, meus amores? Um beijo! Gente, o assunto do vídeo de hoje tá muito legal. Eu trouxe um tema bem bacana pra vocês. 10 truques que antes eu não fazia no meu cabelo e agora eu aprendi e não deixo mais de fazer, tá bom? São coisas que eu aprendi conforme o tempo e são coisas boas pra gente, coisas que a gente tem que aderir pra ter um cabelo mais saudável, mais bonito e mais cuidado, tá bom? Eu anotei aqui na minha agendinha porque de cor eu não saberia falar pra vocês, tá bom? Então, chega de enrolação e vamos lá pro primeiro truque. O primeiro truque, meninas, é pentear o cabelo de baixo para cima. Gente, antigamente eu era doida que pegava a escova e só... Penteava de qualquer jeito mesmo o meu cabelo. Saia horrores de cabelo na escova. No final, embaraçava o cabelo. Enfim, mas eu aprendi, meninas, que o ideal, o correto, é pentear o cabelo de baixo para cima. Ou seja, você vai começar pelas pontas, você vai pegar a sua escova, seu pente e vai começar por aqui. Por mais que seu cabelo esteja muito embaraçado, é por aqui que você vai começar. A gente tem a impressão de achar que pela raiz é mais rápido e mais fácil, mas não. Por aqui você vai até notar que é mais rápido desembarassar, só que a gente não tem esse costume, entendeu? Então você vai começar passando por aqui, aí vai vindo aqui, aqui, aqui. Quando você ver, você já tá na raiz e o seu cabelo já está todo desembarassado, tá bom? Então esta é a primeira dica, tá bom? A segunda, meninas, é aplicar shampoo somente na raiz do cabelo. Quem nunca pegou o shampoo, passou aqui, fez assim, tchac, 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 e aqui no outro lado, enfim, não está certo. O ideal é passar o shampoo somente no couro cabeludo, massagear, e a espuma que surgir do couro cabeludo, você traz para as pontas do seu cabelo. Não é nem necessário você esfregar o comprimento do cabelo, porque isso gera um atrito no seu cabelo, faz com que ele quebre, fique cheio de pontas duplas. Então sempre lembre, aplicar o shampoo somente no couro cabeludo, e a espuma que der, você traz para as pontas, beleza? O terceiro, meninas, é aplicar o condicionador somente nas pontas, isso é uma coisa que eu também não sabia. Antes, eu pegava o condicionador e passava com tudo na raiz, e ainda pinteava, e não está certo, meninas. O condicionador, ele foi feito somente para ser aplicado no comprimento do cabelo, sem ser aplicado no couro cabeludo, tá bom? Então, essa é a terceira dica, tá bom? A quarta dica, meninas, é uma dica que praticamente salvou as pontas do meu cabelo. Meninas, o vídeo cortou, mas vamos continuar. A quarta dica é usar o pré-shampoo, meninas. O pré-shampoo, ele salvou as pontas do meu cabelo. Quem não usa pré-shampoo, não sabe o que está perdendo, meninas. O pré-shampoo, para quem não sabe, é um creme feito caseiro, tá? Que a gente aplica antes de aplicar o shampoo. Por quê? O pré-shampoo, ele vai trazer a proteção da agressão que o shampoo vai trazer para o seu cabelo. Porque o shampoo, ele agride o nosso cabelo. Então, o pré-poo, ele vai proteger contra essa agressão as nossas pontas, que é a parte mais frágil do nosso cabelo, tá bom? Então, a quarta dica é usar pré-shampoo caseiro, tá bom? Um dos ingredientes caseiros perfeitos para o pré-shampoo é o mel, meninas. Ele é perfeito e ideal, tá bom? O quinto truque é aplicar protetotérmico antes de fazer chapinha. Isso, meninas, é outra coisa que antigamente eu não fazia de jeito nenhum. Eu não sabia nem o que era um protetotérmico. E hoje em dia eu vejo o quão isso protege o meu cabelo. Antigamente, meu cabelo era totalmente quebrado. Principalmente aqui na frente. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de usar chapinha, secador. Sempre usei, a minha vida inteira. Porém, antigamente eu não usava, não sabia nem como usar. E hoje em dia, eu uso antes de fazer a chapinha, antes do secador. E meu cabelo é outro. Não tem quebrado, não tem cabelo espigado, não tem mais, meninas. Protetotérmico é vida, tá? Para quem não sabe o que é um protetotérmico, é um creme. Você encontra de diversos tipos, de diversas marcas, que você deve aplicar antes de usar o secador e a chapinha. Porque eles têm temperaturas muito altas. E essas temperaturas detonam o nosso cabelo. Se não tiver uma proteção térmica, tá bom? Vamos para... Peraí que eu me perdi um pouquinho na numeração. Agora vamos para... A sexta dica. A sexta dica é massagear o couro cabeludo na hora da lavagem, meninas. Vocês sabiam que na hora de lavar o cabelo, se você faz uma leve massagem, sabe? Porque às vezes a gente pega o shampoo, passa, esfrega e tira, né? Mas o ideal é a gente massagear ele, sabe? Ficar um ou dois minutinhos ali, porque ele vai trazer uma limpeza ainda maior para o seu cabelo, tá bom? E antigamente eu não fazia isso de jeito nenhum. Eu nem sabia da importância de massagear o couro cabeludo, tá? Mas é muito importante sim, tá bom, meninas? Principalmente se o shampoo tiver a função de crescimento capilar, por exemplo. Se você fizer essa massagem por um ou dois minutinhos, o efeito vai ser ainda melhor, tá bom? E vamos para a sétima dica. Pentear o cabelo antes de dormir, meninas. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, antigamente. Eu não estava nem aí para nada. Deitava na minha cama com o cabelo do jeito que estava e acordava com ele assim, desse tamanho. Hoje em dia eu mudei, gente. Hoje em dia eu penteio o meu cabelo, tá bom? E já vamos para a oitava dica, que é sequência dessa, que é aplicar reparador de pontas nas pontas do seu cabelo antes de dormir. Ou seja, eu penteio ele e já vou logo aplicando o reparador de pontas nas pontas dos meus cabelos. Por que isso, meninas? Porque quando a gente dorme, por que pentear e passar o reparador de pontas? Porque quando a gente dorme, o cabelo entra em atrito com travesseiro, cobertor, enfim. E aí, seu cabelo vai ficar totalmente bagunçado, pode quebrar, ficar asperoso. Então é muito importante você pentear o cabelo. E o protetor nas pontas, o reparador nas pontas, é para você proteger as suas pontas de dano, porque as pontas é a parte mais sensível do nosso cabelo. Então é a mais fácil de ter um atrito ainda maior, tá bom? Então essa é a sétima e a oitava dica. Leva! Meninas, a penúltima dica, o penúltimo truque que eu trouxe para vocês é usar tônicos capilares caseiros. Eu nunca usei isso, gente. Eu não fazia nem ideia da existência desses tônicos caseiros. E essa dica é mais voltada para aquela pessoa que quer ter um cabelo forte, ou que quer que o cabelo cresça. Ela tem tônicos para diversos objetivos, né? E o que eu mais uso é para crescimento. Mas eu noto que o do crescimento também traz uma força para o meu cabelo. Os tônicos é o seguinte, você só aplica na raiz do seu cabelo e deixa ali por uma, duas, três horas, tá? Que ele vai trazer o benefício que ele promete. Então a nona dica é usar tônicos capilares caseiros, porque os caseiros eles têm um efeito ainda maior do que os sabicados, os industriais, tá bom? E para finalizar esse vídeo, a décima dica é aguardar o tempo necessário das máscaras de hidratação. Por que que eu falo isso, meninas? Porque antes, quando eu não tinha conhecimento, o que que eu fazia? Eu comprava uma máscara capilar e falava Ah, eu vou deixar 20, 30 minutos, uma hora. Porque se eu deixar uma hora, ele vai trazer um resultado ainda melhor para o meu cabelo. Então eu vou deixar lá, fazer uma pá de coisa e depois eu tiro. Mas nada disso. Não pode, não pode, meninas. O ideal é você ler a máscara, no pote sempre vem escrito, qual é o tempo ideal de espera para deixar no seu cabelo. Normalmente, meninas, eu vim reparar isso agora, A maioria das máscaras é 20, 10, 5 minutos. No máximo 20 minutos. Mas a maioria é de 10, 5 minutos. E você tem que respeitar esse tempo, porque ele vai trazer a mesma... Ele vai trazer o mesmo benefício que você deixar uma hora. Se você deixar uma hora, é capaz de ele te dar o efeito até reverso do que ele promete, do que a máscara promete, tá? Então a décima dica é, respeitem o tempo de espera das máscaras que você estiver utilizando, tá bom? Isso é muito importante, tá, meninas? Então é isso, meninas. O vídeo de hoje foi basicamente um resumão de tudo que eu já aprendi. Quero que vocês aprendam também. Façam também, porque o cabelo de vocês vão mudar. Real, gente. É verdade isso. É claro que tudo leva um certo tempo, então você tem que fazer diariamente, constantemente, senão não tem resultado, né? Não adianta fazer uma vez e achar que já vai ter resultado, tá? Então esses truques são simples, fáceis e é bom pra gente, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, meninas. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, compartilha no grupo do WhatsApp, tá bom? E você também pode me seguir lá no meu Instagram, que é bia12da__vrgs, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.